Profissionais do SUS estão recebendo treinamento para orientar os homens a cuidar da saúde. A capital baiana é a primeira cidade do Nordeste a fazer a distribuição de uma cartilha. E a ideia é aproveitar o momento em que eles acompanham as mulheres grávidas nas consultas de pré-natal. Na sala de espera da consulta pré-natal, Paulo Jorge acompanha a esposa grávida de 4 meses. Ela vai dar à luz gêmeos. Eu me sinto melhor com ele do lado, mais segura. Numa consulta pré-natal, quase toda a atenção do médico é voltada à mãe e ao bebê. Mas quando o pai participa, isso pode despertar nele a consciência de cuidar da própria saúde, o que é bom para toda a família. É o conceito de pré-natal paterno. Profissionais do SUS recebem treinamento para aproveitar as consultas com obstetra e dar orientações também aos pais. Salvador é a primeira cidade do Nordeste a pôr em prática o programa, baseado numa cartilha, o Guia do Pré-Natal do Parceiro. A gente trazer esse conceito de abordar um cuidado com o pai e o acompanhamento do pai durante o pré-natal não apenas facilita os processos para o desenvolvimento da gravidez, identificar mais precocemente alterações, ajudar nas consultas quando vier a emergência, saber dizer o que está acontecendo, como também pode ser aproveitado para identificar problemas de saúde no pai que normalmente não seriam identificados durante a gestação. E aproveitar esse momento para cuidar da saúde da família como um todo. E de fato, os pré-natais têm feito bem a saúde de Paulo Jorge. Vou fazer exames em seis meses, fazer exames de rotina. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita com 6 mil homens de todo o país, um terço deles não acompanham as parceiras nas consultas do pré-natal. E 84% dos futuros pais não fizeram nenhuma consulta ao médico durante o período da gestação. Ainda segundo a pesquisa, o infarto do miocárdio é a causa mais frequente de mortes entre os homens no Brasil. 57% têm sobrepeso e 18% estão obesos, fatores que por si só demandam um cuidado especial e que podem ser controlados. Esse é um momento importante do homem estar participando dessas ações, que ele vai estar assumindo uma nova função, uma função paterna dentro dessa família. Então ele vai ter a possibilidade de estar se cuidando, de estar olhando um pouco para a sua saúde, fortalecer esse cuidado que não é só nesse momento, mas que é ao longo da vida inteira. Neste posto de saúde da capital baiana, o atendimento aos sábados é dedicado à saúde dos homens. Do clínico geral ao dentista. Tem sido um estímulo para que muitos pais de família tirem um tempo da rotina para cuidar de si. Em geral, os homens costumam não pensar muito em prevenção. Isso faz com que os homens sofram mais, eles acarretam também uma despesa maior para o serviço de saúde, uma vez que quando eles chegam, as suas enfermidades, suas doenças, seus problemas de saúde já estão em estados mais avançados. André passou a fazer do cuidado com a saúde uma rotina. Por conta de eu ter 40 anos, eu estou sentindo essa necessidade, até por orientação de outros amigos acerca disso aí.